Tanta gente me julgando Depois que existia vida sem você Não teve amor, nunca foi amor Quando é de verdade nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor E quem te merece nunca te faz chorar Tem coisas na vida que a gente não perde A gente se livra Não teve amor, nunca foi amor Quando é de verdade nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor E quem te merece nunca te faz chorar Tem coisas na vida que a gente não perde A gente se livra Tem coisas na vida que a gente não perde Não perde a gente se livra Tanta gente me julgando Tudo estava errado e eu não queria escutar Mas o tempo me mostrou que a pessoa que eu amava Não me amou, só quis me usar Quantas vezes eu pensei em você querendo te esquecer Mas foi melhor pros dois Eu entendi depois que existia vida sem você Não teve amor, nunca foi amor Não teve amor, nunca foi amor Quando é de verdade nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor E quem te merece nunca te faz chorar Tem coisas na vida que a gente não perde A gente se livra A gente se livra Não teve amor, nunca foi amor Quando é de verdade nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor E quem te merece nunca te faz chorar Tem coisas na vida que a gente não perde A gente se livra Tem coisas na vida que a gente não perde A gente se livra Tem coisas na vida que a gente não perde A gente se livra Tem coisas na vida que a gente não perde A gente se livra Tem coisas na vida que a gente não perder A gente se livra E tem coisas na vida que a gente não perde A gente se livra Tem coisas na vida que a gente não perde Obrigado.